Pra você de casa, já fica de zoião? E se tem pergunta, já faz o seguinte, já vai mandando pra gente. 12-3104-1212. Daí, hashtag, aquele assim ó, eu na TV, tudo junto. Isso, minúsculo, uma palavra só. E manda sua pergunta pra gente, vamos aproveitar que a doutora tá aqui, vamos? Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde e da Federação Mundial de Anestesiologistas, mais de 240 milhões de procedimentos com anestesia são realizados pelo mundo a cada ano. Só no Brasil, são cerca de 12 milhões. E pra falar pra gente sobre os diferentes tipos de anestesias e esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a anestesiologista e especialista em dor e acupuntura, doutora Jamile Pereira. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Gabi. Tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Doutora, quando a gente fala de anestesia, as pessoas já falam assim, Ih, que dor. Ih, tenho medo. Ih, fulano, acordou no meio. Exatamente. São muitos mitos, né? São muitos mitos. Muitos medos em torno da anestesia. Eu falo que a gente parece meio misterioso, né? Ninguém sabe muito o que a gente faz, sabe que deve ser importante estar lá, mas ninguém conhece tanto, né, sobre anestesia, né? O que que ela é? Quando que ela é usada? Pra que que ela serve? A anestesia foi inicialmente usada pra tirar dor, né? Então, qualquer procedimento médico que envolva um incômodo ao paciente, que precise ficar parado, por exemplo, ele necessita de anestesia. A anestesia, ela pode tirar a dor, o movimento, então fica totalmente parada, né? E também a consciência. Você não se lembrar, você está totalmente dormindo. Então, a anestesia é utilizada, né, com esse intuito, né? E existem tipos de anestesia? Com certeza. Existem anestesia local, por exemplo. Você pode fazer uma medicação onde tira dor num determinado local, quando a gente vai num dentista, né, ou fazer algum procedimento pequeno. Então, nós temos anestesia geral, que eu acho que dá mais medo, né? Que a gente faz aqueles três coisas que eu falei, né? Tira a consciência, deixa totalmente parado e tira completamente a dor do paciente. Então, anestesia geral, que a gente faz por procedimentos maiores, né? Cirurgias maiores, né? Nós temos uma sedação, por exemplo, você vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Você precisa, assim, de uma anestesia. Você precisa tomar uma anestesia pra você não sentir, né, aquele procedimento. Então, você dorme, mas você mesmo respira, você mesmo continua, assim, você perde a consciência, mas você respira sozinho, você tá ali como se estivesse dormindo, né? Um sono, né? Nós temos anestesias regionais. Anestesias regionais é de alguma parte do nosso corpo. Quando você vai fazer uma cirurgia em algum membro, alguma fratura, você pode só ser anestesiado naquela região. Você pode ter anestesia RAC, né, que você fica daqui pra baixo, como da cesárea, que é a mais comum, né, que algumas pessoas. Você pode receber anestesia peridural, onde você fica no local, né, só, por exemplo, só na barriga ou só aqui nessa região da mama. Então, você pode ter essas anestesias. Você pode fazer anestesias combinadas, que é quando você junta duas técnicas, por exemplo, também. Ah, que interessante. Doutora, o que você trouxe aqui pra gente? Eu trouxe aqui mais pra exemplificar, né? Então, assim, a anestesia, como ela é muito desconhecida, eu trouxe alguns instrumentos que a gente utiliza, né, também. Pra gente, por exemplo, deixar o paciente respirando, nós usamos um aparelho, um aparelho de anestesia, onde a gente conecta. Algumas pessoas devem conhecer quando vem na UTI, ah, o paciente está entubado, mas o aparelho da anestesia é completamente diferente. A gente fala que a gente está num ambiente ideal. A gente, o paciente não precisou, a gente fez aquilo. Então, a gente faz numa condição ideal, numa condição segura, onde a gente utiliza um aparelho pra respirar, por exemplo, no caso da anestesia geral. Nós trouxemos também pra poder mostrar a haque, que todo mundo tem medo. Muito. Tem muita história falando, ah, eu fiquei, depois, doutora, que eu fiz uma haque, 30 anos depois eu ainda sinto dor na minha coluna. Sinto dor na coluna. E aí eu trouxe pra saber. Dor de cabeça, muita dor. Exato, temos muitas histórias. Então, eu trouxe pra mostrar como é a agulha, por exemplo, né? Aqui a gente está ali, tem aquela foto, a imagem, como é mais ou menos a técnica, né? Que a gente faz. E o tamaninho da agulha, pra você ver, por exemplo, que a gente, ó. Ah, bem fininha. Todo mundo fala, nossa, mas que medo. Falo que dói até menos do que uma, às vezes é menos calibroso do que uma veia, por exemplo, né? Só que como é um lugar diferente, né, atrás, a gente pode fazer na região, geralmente faz na região lombar, onde a gente coloca um líquido, então a gente faz. A gente não chega nos nervos que passam. Então, aqui nós temos a coluna, né, isso? Nós temos esses ossinhos, né, que são nossas vértebras, onde a gente vai pegar nesse espacinho entre um e outro, a gente vai num espaço subdural onde fica o líquido, a gente injeta uma medicação, onde aquela medicação circula, é absorvida e deixa anestesiado onde essa inervação está, que geralmente é a nossa parte inferior. A partir de cima ela vai até a nossa cabeça, né? A gente faz nessa região daqui. Nós temos a medula que passa aqui, que é algo muito, né, que todo mundo pode ter medo e tal. A gente não chega nem perto, né, que tem muita gente que tem medo, ah, se eu fico para o Atlético, se eu falo. A gente chega, é muito antes o canal local que a gente faz, né? É antes de chegar na região que fica. Inclusive, a nossa medula não chega até aqui, esse finalzinho. Ele geralmente vai até aqui, a L2 mais ou menos. Então, é um mito isso, que tal, né? É, porque todo mundo fala da anestesia e fala realmente da medula, nem chega perto. Não, a gente não atinge, a gente faz no canal antes e a medula não vai até o finalzinho aqui, até o nosso final, ela termina antes, né? É seguro, doutora? Uma anestesia é seguro? É. Todo procedimento, ele envolve riscos. Com o decorrer, com a nossa tecnologia, com a nossa modernização, com os nossos trabalhos de segurança, né, que nem você falou ali da OMS, a gente tem várias estratégias que tornam a anestesia segura. É muito, muito, muito raro. Em 10 mil anestesias, menos de um vem a morrer num procedimento. É 0,05. Então, é muito menos do que um, né? É um procedimento considerado seguro. A gente tem situações que podem tornar isso mais difícil. Se o paciente tem muita comorbidade, ah, já tem um problema no coração, já tem... Se o paciente tem algo que possa, se o porte da cirurgia, se o tamanho da cirurgia é muito grande. Então, é diferente você fazer uma hérnia de você fazer uma cirurgia muito grande. É diferente eu fazer num paciente que tem 18 anos, não tem nada, você fazer no idoso. Então, risco. É diferente você fazer uma cirurgia eletiva, que a gente chama, algo que você tá planejando, marcou, agindo, passou no anestesista antes, fez todos os exames de você sofrer um acidente e ter que fazer uma anestesia. Porque daí é de imediato. Tudo isso, exatamente, modifica. A gente não pode dizer, existe risco, mas os riscos são diminuídos a depender do que a gente submete, a quem a gente submete essa anestesia, né? No caso de uma cirurgia planejada, você falou uma coisa interessante agora, que é você visitar o anestesista antes. Exatamente. Como que isso funciona, doutora? Isso a gente chama de consulta pré-anestésica. Todo paciente que vai se submeter a uma cirurgia, uma anestesia eletiva, ele passa por uma avaliação do médico anestesista. Em geral, a gente faz em consultório. Então, tem pacientes que vêm até meu consultório, ah, doutora, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu quero tirar dúvidas com você. Eu quero saber. A gente faz uma avaliação de risco. Então, a gente usa algumas escalas, fala, ó, você tem o quê? Tem pressão alta, tem asma, tem urquite, tem alergia. A gente avalia a via aérea, né, pede pra você abrir a boca, várias coisinhas que a gente estudou e sabe que isso avalia o grau e risco. É como se fosse, você tá lá com um projeto, você tem que analisar cada critério pra aquele final, né, o resultado final ser mais seguro, né? Então, você faz essa avaliação numa consulta normal. Eu vou te conhecer, vou saber, vou te explicar sobre a anestesia, vou te explicar um pouco sobre a cirurgia. A gente vai fazer uma avaliação, como se fosse um relatório, onde isso vai chegar até o seu médico cirurgião que vai operar, né? Lá no dia, em geral, se for uma cirurgia de apresentação, é o mesmo anestesista que faz, ou você pode ter um anestesista do hospital, alguém que esteja lá no dia. Em geral, a gente fala que tem muita vantagem você já conhecer. É muito diferente quando você vai pra uma cirurgia e alguém que você nunca viu na vida, você não conhece, você não tem aquela empatia, você não sabe, né, o... Então, isso muda muito. A gente brinca que todo anestesista, ele tem a intenção, contrário do que todo mundo pensa que é pra agendamento, a gente tem a intenção de acalmar. A gente tá ali antes do paciente dormir, então a gente já acompanha antes, e quando você acorda, a primeira pessoa que você vê somos nós, em geral. Então, a gente acorda, a gente fica durante todo o procedimento cirúrgico, acompanhando, cuidando. Então, coisas também interessantes que muita gente não sabe. Quando você tá dormindo, tem gente que fala, você faz o exercício de ir embora? Não. Não, vocês ficam lá, né? Exatamente. Ali a gente tem uma monitorização, tem ali no quadro. Então, enquanto tá dormindo, a gente vê um eletrocardiograma, a gente vê a frequência, vê como é que tá ali o ritmo cardíaco, a gente vê oxigenação através do oxímetro, a gente vê a sua pressão. Se você sentir dor, se acontecer alguma coisa, um sangramento, tudo isso é mostrado através desses sinais. Que interessante. Então, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, assim como o cirurgião, ele pode comunicar, aconteceu outra coisa. Se você precisar tomar sangue, se você precisar fazer uma medicação, se você sentir tudo isso, quem fica é o médico que está fora do campo cirúrgico, pra poder fazer e cuidar do paciente enquanto isso, né? Que interessante. Léo é uma pessoa que já recebeu várias anestesias. Tem algumas dúvidas pra você, doutora? Sim, várias, várias. Na verdade, são duas perguntas de uma, assim, em uma das cirurgias que eu fiz, eu lembro muito, durante a cirurgia, os médicos conversando e tal, me lembro bastante. Se isso é comum, isso acontece também. E uma outra cirurgia que eu fiz, que foi a mais longa, que foi do ombro, que demorou quase 12 horas, se precisa ser reaplicado a anestesia ou se existe uma quantidade que eles já calculam pra, enfim, do começo ao fim da cirurgia? Certo. A cirurgia que você lembra, às vezes, que é uma cirurgia que você fez, pode ter sido, por exemplo, o joelho, que você faz só a RAC, que você fica aquela anestesia regional. Quando a gente faz a anestesia só no local, a sua consciência tá lá, você tá vendo tudo, você não tá sentindo dor, mas você tá ouvindo. Às vezes a gente associa uma sedação, que a gente chama, então a gente faz a anestesia, mas bota você pra dormir. A gente considera, geralmente, que é o mais confortável pro paciente, geralmente a gente faz essa combinação. Às vezes o paciente, ah, eu comi agora, tem alguma coisa que não pode tomar essa anestesia e aí a gente pode só fazer a regional. Mas, em geral, a gente faz essa combinação, talvez por isso. Numa anestesia geral, você não lembra do que está acontecendo. Tem aquela história, né, que tem até um filme, né, acho que é Escafando e a Borboleta, não sei se é. É, eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que você tem uma história que você lembra, né, isso pode acontecer muito raramente, onde você pode estar com a medicação, lembra, pra tirar a sua dor, tirar o movimento, mas a da consciência está em pequena dose. Hoje em dia nós temos um aparelho que chama BIS, é assim, é um aparelho que a gente coloca aqui, que a gente consegue ver as ondas cerebrais, se você tá acordando ou não. Então, nos grandes hospitais, a gente chegou a zero esse nível, porque a gente consegue observar, cuidando de você, se você tá com as ondas já ativas, se você tá acordando, a gente aplica. Aí eu vou responder a sua pergunta sobre aplicar. A gente, sim, precisa manter, a gente faz uma manutenção, então a gente coloca você pra dormir, a gente chama de indução, então você chegou lá, tá, a gente faz uma medicação. Aí a gente mantém essa medicação. Essa medicação, ela pode ser mantida pela veia, com medicação, a famosa do Michael Jackson, por exemplo, que a gente faz a venosa, né, o Propofol é uma das que a gente pode utilizar. A gente pode fazer inalatória através desse tubo aqui, que a gente aqui, a gente mostrou se assim, uma coisa, não se assustem, mas a gente, é um tubo que a gente utiliza, fica aqui na via aérea, fica nos pulmões, né, a gente passa pela boca, pode passar, em geral é pela boca, onde a gente ventila e a gente faz medicação inalatória, onde a gente também mantém o paciente dormindo. Aqui também é uma outra forma de a gente mandar, quando a gente não precisa passar, a gente fica antes de chegar, né, dentro dos broncos, a gente deixa também aqui nessa região do pescoço, também coloca aqui o prêmio onde a gente vai mandar oxigênio e também essa medicação. Então, existem várias formas. O tempo da cirurgia é o tempo que a gente fica mantendo o paciente anestesiado, decorrer que a gente pode parar a medicação e você vai acordar após um tempo. Muito bom. Entendi, bom, a gente tem várias perguntas no WhatsApp aqui, eu vou ler algumas, tá bom? Essa é da Camila, boa tarde. Anestesia pode causar falta de ar? A gente, se você faz uma medicação onde você, por exemplo, tem algumas medicações para dor, você pode reduzir a frequência respiratória. Então, por exemplo, você respira normalmente de 12 a 18. A gente respira normalmente. Às vezes, algumas medicações podem fazer você diminuir essa frequência. Essa é a importância de você ter uma anestesia, um anestesista perto. Existe na anestesia, por exemplo, acho que eu vou dar uma que vai ser mais comum, na cesárea. A gente deixa anestesiado toda essa região da barriga. Se você chega perto do pulmão, você pode ter uma sensação de falta de ar. É diferente. A musculatura nossa, quando a gente respira, a gente não mexe a barriga? A gente não mexe? Esse movimento seu vai perder, você vai utilizar outros músculos. Então, tem pacientes que falam, eu estou sentindo que eu estou falando, mas a gente está vendo que só oxigenação, se o pulmão está recebendo e você não está. São sensações de falta de ar. Então, na verdade, a anestesia, ela pode, mas existe toda uma monitorização que mantém a segurança e, às vezes, é só uma sensação do paciente. Uma estranheza de você estar um pouco diferente, né? Uma ansiedade. Bom, tem mais uma pergunta aqui, vamos ver? Juliana, de São Paulo. Boa tarde, já tomei anestesia raque três vezes, duas cesáreas e uma curetagem. Em apenas uma das vezes, tive uma cefaleia de não conseguir sentar ou ficar em pé. Doía demais, ela falou. O que pode ter causado isso? Existe uma causa que se chama cefaleia pós-raque. Ela não é tão comum. Antigamente, a gente fazia com essa agulha, que eu mostrei, bem mais grossa. É uma agulha mais grossa. Quando a gente faz essa anestesia, sai o líquor. Quando você colhe líquor, por exemplo, você tira esse líquido e, geralmente, as pessoas têm dor depois. Na raque, em geral, você não tem essa perda de líquido. Algumas mulheres, eu vou dar alguns fatores de risco, né? Para ter a cefaleia. Apesar dela não ser comum, a maioria das pessoas não tem. Vão ter algumas pessoas, né? Como a nossa amiga que falou, que podem apresentar essa dor de cabeça após uma raque. Mulheres, né? Que podem ter. Pessoas que têm enxaqueca. Não necessariamente todo mundo que enxaqueca é muito comum. Mas pode. Mas você pode ter um pouco. Procedimento quando for mais difícil. Ai, você não conseguiu, tem uma coluna um pouquinho mais difícil. Pode acontecer. Hoje, a prevalência ainda é muito baixa da cefaleia. A gente trata, não é nada maligno. É temporário. Geralmente, ela é autolimitada. Então, ela vai parar sozinha, sem você precisar. Você toma só medicação para dor. Você tem o tratamento de você ficar mais deitada. Porque quando você levanta, é como se você caísse a quantidade de líquor, né? Vou explicar de uma forma simples. Então, você pode tomar. Você se hidratar bem. Beber líquido, né? Não ficar com hipovolêmica. Então, às vezes, você faz a cirurgia e começa a não beber tanta água. Você beber, se hidratar bem. E tomar algumas medicações sintomáticas. Só para o que você está sentindo. Geralmente, no máximo, em dois a três dias, ela geralmente já foi embora. Essa dor de cabeça. Ela pode durar até sete dias, mas é menos comum. Mas não é algo frequente. Não é quase nunca acontece. Exatamente. Doutora, tem pessoas que, de repente, a anestesia não pega? Pode acontecer. Pode. Ela não pegar no momento. Mas você conseguiu, brinco assim, não mexe comigo que eu vou te fazer dormir. Assim, ela não... Alguém não ser anestesiado não existe, assim. Existem algumas pessoas que têm mais tolerância. Existem pessoas que podem ter reação. Existem, por exemplo, algumas alterações enzimáticas, que algumas medicações podem ou não podem ser feitas. Existem muitas peculiaridades que o anestesista precisa saber. Mas, assim, dizer que alguém é não anestesiável, eu acho que não existe. E é essa coisa de comer. A gente pode comer antes ou tem que esperar um tempo ou não, doutora? É necessário, em uma anestesia geral, por exemplo, onde você vai dormir, é onde você vai perder essa consciência, um jejum. O jejum é você ficar. O que acontece? Nós temos o nosso estômago. Se ele está cheio, você pode vomitar. Esse líquido, essa comida que for, ela pode ser aspirada. Então, quando você tem crianças, né, que a gente fala, não bota o menino para dormir deitado. Você, né, você pode vomitar e aspirar. E esse alimento ir para o pulmão. Esse é o grande risco de você fazer o jejum. Além de outros riscos que você tem. Então, a gente pede, né, solicita para o paciente. Inclusive, é um motivo para não fazer a anestesia se ele tiver se alimentado e for algo eletivo, né. Diferente de, por exemplo, você tem um paciente que sofreu um acidente, mas ele tinha comida. Não significa que eu vou falar, não, esse caso eu não vou fazer. Vou atender. Então, uma urgência, alguma coisa, a gente tem estratégias, a gente tem medicações que reduzem esse risco. A gente tem várias coisas que a gente tem ali no nosso bolso ali de recomendações e de estratégias para a gente evitar que isso aconteça. Mas o recomendado é um jejum de 8 horas. Líquidos, a gente pode ter uma tolerância menor porque o líquido, ele é mais facilmente eliminado. Então, alguns falam de 2 horas, mas geralmente a gente pede um pouco mais de tempo para ter aquela segurança, né. Então, você pode ter ingerido líquidos claros, não vitamina, nada de bater um leite com fruta. Nada de um abacate com leite que não vai dar certo. Exatamente. Doutora, está chegando muita pergunta. Eu acho que a gente podia fazer uma parte 2 para falar um pouco mais. Eu vou adorar. A gente também, porque realmente tem essa coisa, né, de, ah, eu anestesista de medo. Não, gente, olha o trabalho incrível que eles fazem de acompanhar você desde a hora que você dorme até a hora que você acorda. Então, isso é muito legal. A gente vai deixar suas perguntinhas aí que está vindo pelo WhatsApp e a doutora volta para continuar respondendo sobre o assunto. Pode ser, então? Claro. É um prazer. Adoro falar sobre isso. Que bom. Então, ó, você de casa, se ainda tem dúvida, manda para o nosso WhatsApp que a gente vai separar aqui, mas já aproveita para seguir a doutora na internet, ó. Arroba Anestesia e Dor com underline, igual está aparecendo aí na sua tela. E o telefone é o 11 97230 8525. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada, Rádio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.